O Centro de Treinamento de Agricultores de Montenegro, CETAM, teve uma semana movimentada com a realização de vários cursos. O curso de manejo de equinos teve a presença de cursistas de Brochir, Nova Bressa, Canoa, Sentinela do Sul e Sapiranga. No mesmo período aconteceu o curso de Apicultura e o de Desenvolvimento para Mulheres Rurais. Este foi o terceiro módulo do curso de Desenvolvimento para Mulheres Rurais, que reúne 21 agricultoras familiares, pescadoras e assentadas da Reforma Agrária. Nesse módulo foram tratados os temas Identidade no Meio Rural, Saúde Mental, Violência, Equipamentos Sociais de Apoio às Mulheres nos Municípios, dentre outros. O curso iniciou em novembro de 2022 e se estende até julho de 2023.